Portanto, nós temos que começar a capitalizar aquelas que são as mais valias que o país tem, sejam elas internas ou externas. Olhamos para o caso da França. A seleção da França que venceu a última competição, a maior parte dos jogadores, portanto, são da África. Portanto, os países europeus, os países americanos já perceberam que eles têm que capitalizar. E eles não se importam de ir buscar um africano, dar a nacionalidade, desde o momento que ele defende aquilo que são os interesses que a nação deles tem. Portanto, capitalizam aquele potencial que existe. Por que os africanos saem da África, os moçambicanos saem de Moçambique e vão para esses países? Porque nós, primeiro, não estamos a capitalizar. Porque se nós capitalizarmos e nós dermos oportunidade a estes jovens, eles em nenhum momento precisam de emigrar, portanto, para outros países irão beneficiar o nosso próprio país.